Ô, é... Falaram pra vocês que eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Eu... Mudei pra um condomínio de rico, pra caralho. Muito rico, muito... Eu me aproximei da riqueza, dos ricos, me afastando da riqueza ao mesmo tempo. Falando, Nilson, você tá rico? Eu falei, eu tava, me mudei agora. Foi tudo o que eu tinha. Muito rico, eu fiquei assustado, eu não achei que era muito rico. Eu falei, pelo menos, ó, eu também não vou chegar lá passando vergonha também, que agora, porra, tem uma tuxa, caralho. Toma aqui, filha da puta. Na hora que eu entrei na garagem, minha tuxa falou, gente, é casamento que tá... Eu tô de bermuda, pelo amor de Deus. Me havia pra trocar uma roda, alguma coisa. Muito rico, eu tô assustado, assim. E sabe o que é o pior? É que lá em casa, assim, não sou só eu, né? Eu... Satanás, né? Tatiana... Minha esposa, o lindo cavalo que eu casei há dez anos atrás. O maluco e o bagulho, que é meus filhos. O maluco é o mais velho, o bagulho é o mais novo. E o Rafa, que é, né, meu produtor e irmão meu da vida. E a gente mora junto. Só que o que acontece? O bagulho e o maluco são lindos. Tatiana é linda. Rafa é lindo. E eu, né? Tu olha e fala, gente, o pessoal do apartamento 22 contratou, porra, abrigou um morador de rua pra morar no prédio. Vamos doar as merendas pro apartamento 22. Tem um mendigo morando lá, fumando crack. Mas eu tô feliz, eu tô feliz pra caralho, assim. Mas é, eu fiquei meio tenso, assim, de fato, assim. Porque a gente chegou lá e aí, porra, primeiro dia, assim, primeiro dia. Aí eu falei, porra, amor, do caralho. Estamos num lugar foda. Porra, estamos crescendo a vida do caralho. Coisa boa. Ô, vamos marcar com o pessoal pra tomar um aqui em casa e comemorar. Só que Tatiana deu... Não deu meia hora que ela tava no apartamento, ela já tá... Ela falou, vamos marcar com o pessoal pra beber aqui e comemorar. Ela falou, amor, chama open house. Eu falei, tu é de Guarulhos, Tatiana. Nem a mulher do aeroporto fala inglês direito. Tomara que tu cuspi um quibe pra falar open house. Você tá de palhaçada com a minha cara. Ela falou, não, amor, chama open house. Vou fazer um open house. Chamar o pessoal. Falei, tá bom, aproveitar que era o aniversário do Chicó. Falei, vamos fazer o aniversário do Chicó surpresa agora. A galera coloca em casa e tal de fazer open house. Só que o que acontece? A gente esquece a quantidade de abico que a gente tem, né? E aí foi muita gente, né? E aí, viado, só que o que acontece? Meus vizinhos são muito ricos. Assim, eu não sabe muito, muito rico. Falei, cara, como é que é o pessoal aqui da vizinhança? Aí o Sinti falou, não, é tranquilo. Olha, pra você ter uma noção como é tranquilo, é ótimo. Seus quatro vizinhos são três advogados e um promotor. Digo, sangue de Cristo. Minha Nossa Senhora. Aí vai o pessoal pra festa. Detalhe, o primeiro dia que eu cheguei no prédio, eu falei, vou na quadra pra ver se tem criança com meus filhos brincar. Cheguei na quadra, tinha uma criança. Doze anos na criança. Jogando futsal com o Jordan. Eu falei... Pra quem não conhece o Jordan, é o que tem mais caro que tem. É tipo tu entregar o iFood com a Land Rover. Você tá entendendo? Eu olhei ele chutando aquela bola de futsal e doía no meu ouvido. Ele chutando e falei, não bate na criança dos outros. É criança dos outros. Não pode bater na criança dos outros. Enquanto isso, eu imaginava, eu peguei na cabeça dele e falei assim... Não bate na criança dos outros. Porque se tu tá num bairro normal, tu bate na criança dos outros, os outros vêm e te dão um pau. Tudo bem. Meu vizinho é um promotor. Se eu dão um pau na criança do promotor, eu vou preso e dão um pau no meu cu. Eu prefiro... O moço vai aplaudir, ninguém foi. Obrigado. Eu não sei você, mas eu prefiro tomar um murdo que uma rolada, você entende? Falei, deixa quieto. Aí foi chegando o pessoal. Aí eu falei, porra, bem-vindo e tal. Isso aqui, porra, é do caralho. Porra, é esse porrinho. O patamento do caralho. Eu falei, é não, porra, bem-vindo. Aí chega mais gente. Eu falei, não, porra, bem-vindo. Chega mais gente. Eu falei, bem-vindo. Eu falei, chega mais gente. Eu falei, é... Eu falei, é... Eu falei, e onde é que eu fico na garagem? Eu não sei. Vai pra garagem, quer mais... E começa o barulho, começa o barulho. E eu, com medo dos promotores, já tava aqui. O pessoal... Ei, porra, isso aí, caralho. Os caras... E rindo. E só comediante. Retardado, bêbado, gritando. E eu parecia uma parada de pressão. Só comediante é foda, porque deu uma hora que deu um silêncio. Os caras falam, acho que o cozido tá pronto. Eu digo, porra! Aí vem uma risada mais alta que tudo. Eu, caralho, meu Deus do céu. E fecha as portas, tranca, fecha tudo. Aí eu quero fumar maconha. Abre a porta. Eu falei, abre o caralho, Rodrigo. O promotor vai ouvir, Rodrigo. Aí o Rodrigo falou, oxe doido, manda tomar no cu. Eu falei, Rodrigo! Promotor, Rodrigo! Não manda o promotor tomar no cu, Rodrigo. Se mandasse, eu tinha dado um chute na cara do filho dele. Já não pode. Aí fica aquele negócio, ninguém telefonou. Eu falei, oxe, olha que top aí. Os promotores são pesados, o bagulho é top. Massa, tranquilo. Chega no dia seguinte, fui fazer o show no Nordestano. Aí, porra, Ed e Flávio, que são dois amigos meus também, pra caralho, que fazem show comigo. Falei, porra, eles não conheceram. Ed e Flávio, terminou o show. Vamos lá, cara. Eu preciso te conhecer. Só que Ed e Flávio, eles têm uma característica. Que Ed e Flávio, que eu amo muito, são dois vagabundos alcoólatras, desgraçados. Temos muito em comum. Então, falei, vamos lá. Só conhecer o AP. Quatro e meia da manhã, tamo bebo gritando na varanda. Aí, a gente bebo gritando. Aí, eu falei, sabe mesmo? Venci na vida, que se foda. É minha casa. Eu vou beber a hora que eu quiser e que se foda. Eu que mando nessa porra aqui. Dormi no sofá. Que não é nem o promotor que manda. É satanás. Dormi no sofá. A Tatiana fez story. Me humilhou. Acordei no dia seguinte. Falei, não, porra. Agora deixa eu fazer uma moral. Porque eu estava errado. Eu estava errado. Fazer uma moral. Aí, porra. Chamei, porra. Vamos almoçar. Almoço massa, não sei o que. Fiz um migueto. Falei, porra, amor. Desculpa e tal. Mas, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Hoje, vamos fazer um bagulho mais relax. Vamos ficar em casa, assistir um filminho e tal. Tomar um vizinho. Ela falou... Não dá porque eu chamei um pessoal pra beber. Eu digo... Rapariga do caralho. Tu pode e eu não posso? Ficou um silêncio. Eu escutei uma voz mais fininha, vindo mais de baixo. Era o bagulho. O bagulho atrás de mim falou... É isso que eu falo, papai. Coerência. Não tem coerência. Eu fiz... Você tem um anão morando na minha casa? Que que é? Que é como assim coerência? Ele falou... É isso que eu falo, papai. Ela pode tudo. A gente não pode nada. Eu falei... A criança tem razão. Você tá certo, filho. Você pode tudo. A gente não pode nada. Que porra é isso que tá acontecendo aqui? Aí ela falou... Pra criança... Você cala a boca. Senão você vai dormir no sofá com seu pai. Só que ele é desafiador. O bagulho é porra. Sangue nos olhos. O bagulho é que se foda. O bagulho é do porra. O bagulho é do porra. O bagulho é aquele que fala aí. Vamos pra guerra. Ele fala... Aí ele falou... Durmo mesmo com meu pai. Vou dormir no sofá com ele mesmo. E aí a gente vai assistir desenho e dormir. Ele não pode assistir desenho e dormir. Ele falou... Olha, já querendo dar um apoio, atrás de uma vantagem ilícita, vai ser deputado a criança. Aí eu falei... É isso mesmo. Vamos assistir desenho e dormir. Ela falou... Você que sabe, o filho é seu. Você estraga do jeito que eu quiser. Eu falei... Estraga do jeito que eu quiser mesmo. É isso mesmo. Aí ela saiu... Aí meu filho falou... Boa, papai. Ganhamos. Vamos assistir desenho agora? Eu falei... Tu tá comendo merda? Tu não vai assistir desenho. Você é burro, cara. O que é isso, papai? Eu tava do teu lado. Eu falei... Grandessíssimo foda-se que você tá do meu lado. Regras são regras. Ele falou... Caralho, papai. Ele não falou caralho, mas é... Ô, papai. Você mentiu pra mim? Eu falei... A sua vida inteira eu menti pra você. Eu não sei em que momento que eu falei a verdade. Meu nome é Lúcio. Eu não sei em que momento que eu falei a verdade pra você. Ele falou... Como assim? Eu falei... Filho, vai dormir, é melhor. Ele falou... Pai... Eu quero saber a verdade. Eu falei... Vamos começar pelo coelhinho da Páscoa? Ele falou... Como assim? Eu falei... Coelho. Coelho não bota ovo. Tu é imbecil. Sou eu que compro. Ovo é ainda mais de chocolate que maconha do caralho. Foi essa que fumaram. Ele falou... Não existe. Ele falou... Que mais? Eu falei... Deixa. Ele falou... Por quê? Eu falei... Você quer começar a falar do Papai Noel? Se quiser, a gente começa. Não existe também. Se tivesse Papai Noel, não tinha SEDEX. Ele falou... Como assim? Entrega grátis em 24 horas no mundo inteiro? Não tinha SEDEX. Ele falou... Quem compra esse presente? Ele falou... Tem mais alguma coisa? Eu falei... Até tem. Mas vai dormir. Ele falou... Papai, por que eu tenho que dormir cedo? Eu falei... É outra coisa que eu tenho mentido pra você. Ele falou... O que é que foi? Eu falei... Vai dormir, demônio. Tu pergunta que sua porra, porra. Devia ter gozado na cara da tua mãe, rapaz. É pergunta. Tá pra ele perguntar. Aí beleza. Passa o dia, vai chegando a galera. Eu falei... A moça chamou muita gente. Ela falou... Eu falei... Beleza. Aí vai chegando a galera. Eu falei... Pô, bem-vindo. Não sei o que. Bem-vindo. Aqui, ó. Sala, cara. Faz o tudo da casa. Aqui, ó. Da hora. Vai chegando gente. Falei... Bem-vindo. Bem-vindo. Daqui a pouco começa o barulho. E eu, chaleira. Aí, daqui a pouco vem alguém e pega uma guitarra minha. Eu falei... Opa, isso aqui é decorativo. Devolve. E aí fui pegando. Daqui a pouco eu falei... Ó... Saber não reclamar aquele dia. Acho que, às vezes, o isolamento acústico é muito bom nesse prédio. Começa a ficar bebo, 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 bebo. Eu falei... Quer saber também esses filha da puta riquinho do caralho. Vai tomar no cu também. Ia se fuder, irmão. Trabalhei pra caralho pra estar nessa porra aqui. Esses filha da puta que me encheu o saco. O apartamento é meu. Estou no meu apartamento. Bando de pau no cu do caralho. Que se foda. Tocou o interfone. Me caguei. Aí eu atendi e, aparentemente, o meu porteiro é advogado também. Senhor Newton, boa noite. Como está o senhor? Eu falei... Caralho. O porteiro fala mais bonito que eu. Eu digo... Tá com caralho. Eu digo... Pois não. O que vós me ser deseja? Porque... Formalidade dessa. Aí eu falei... Então, senhor Newton. É porque reclamaram do barulho. Só que eu já estava bêbado, né? Falei, irmão. Seguinte. Toma nessa porra aqui. Não estou pagando barato, não. Manda tomar no cu. Se quer silêncio, vai morar no interior, irmão. Aí ele falou... Então, senhor Newton. É porque não foi nem o promotor. Tem um juiz que mora em cima do senhor que ligou. Aí eu falei... Esses vagabundos estão atrapalhando o sono dele? Vou expulsar todo mundo. Voltei e passaram. Falei... Gente, pelo amor de Deus. Silêncio. Falou... O que foi? Ameaçaram comer meu cu. Os caras... É prisão. É um... Porra, é longo. Aí, porra, beleza. Segurei a festa. Não fez barulho. Fomos dormir. Chegou, porra. Dois dias depois. Dominguinho. Vamos dominguinho relaxar com as crianças. Vamos pra piscina. Tava piscina top no prédio. Piscina porra. Tu entra na porra. Piscina top. Aquecido tu entra. Bagura. Tem porra hidromassagem. Aí, porra, tu senta aqui. Vem o cachorro pra teu pau. Não tem. É mais... Não, é mais hidromassagem. Aí, hidromassagem. Sentei lá de boa. E a gente tranquilo. E olhando pra aqueles caras já puto assim. Tá ligado? Falei... Mano, por que eu mudei pra cá? Banda de playboy desgraçado. Do caralho. Banda de filha da puta. Que não gosta de ver os outros felizes. Ficar reclamando. Vai se fuder. Fecha tua janela. Que pau no cu do caralho. Vai se fuder. Já puto. Bobulhando de ódio. Sabe quando eu só olho pra pessoa e falo assim... Eu aceitava. Aí, daqui a pouco, passa um dos vizinhos do meu lado. Que devia ter uns quarenta e pouco pra cinquenta anos. Ele chega meio e fala assim... Tudo bem? Morador novo, né? Do 22. Aí eu falei... É. Bem-vindo ao prédio, irmão. Quer uma cerveja? Eu fiz... Eu só não chupei o pau dele porque tinha criança em volta. Eu queria muito. Aí, só o campeão sabe o que aconteceu? Eu conversei com um cara. Ele me levou. Eu conversei com os outros caras do prédio. Inclusive, ficou advogado e promotor que tava do meu lado. Eu descobri que eles não reclamaram do barulho na outra. Porque era carnaval. Eles iam trabalhar no dia seguinte. No outro dia, eles deram uma telefonada pra avisar. Pra ver se baixava o barulho. Porque eles tinham que trabalhar muito cedo no tribunal no dia seguinte. E, na verdade, os caras são legais pra caralho. E só eu que tava sendo um puta pau no cu preconceituoso. Achando que eles iam ser cuzão porque era rico. Resumindo a história. Eu estava errado o tempo todo. E sabe o que é muito importante? Pra cada um de vocês aqui. E quem tá assistindo em casa. Não conta pra Tatiana. Obrigado, senhoras e senhores. Ficou maravilhoso. Tamo junto. Eu tava voltando pra casa esse dia. Fui na padaria. E aí eu tava voltando pra casa. E aconteceu um negócio muito ruim. Eu encontrei na porta do prédio entrando e encontrei com o meu síndico. E aí eu não sei se... Não sei se alguém assistiu aqui que eu tô morando num condomínio rico agora. Do caralho. Muito rico. O bagulho, já falei, é impressionante. Tu senta, piscina, toma saco. Pessoal vem e chupa teu pau. Impressionante. Agora... Não, não vem. Aí... Boquete, eu sou casado há 10 anos. Boquete pra mim é que nem Olimpíada, né? É de 4 em 4 anos e ano passado não teve por causa da pandemia, né? Aí... Eu tava voltando, né? E aí eu fiz o vídeo, né? Falando do condomínio, caralho, não sei o quê. Que mora... Porra, tem... Promotor de justiça, advogado, juiz. Meus vizinhos, tudo pica, grossa. Aí eu... Eu zoei pra casa. Aí eu tô passando... Aí eu encontrei com o meu síndico, né? E aí... O que é uma merda sempre contar com o síndico no teu prédio, né? Você... Você pode estar de bermuda, você tenta parecer o cara mais respeitado. Você fala... Boa noite, pois não? Né? Porque é o síndico. Só que eu tenho uma estratégia contrária. Eu tento pré-subornar ele. Com elogios. Entendeu? Pra que no dia de um eventual multa ele vai falar... Ah! O Nilo é legal. Então eu passo e falo assim... Ô Nelsão! Camisa top, hein? Essa camisa aí, Nelsão. Porra! Falando que você comprou, que é incrível. E aí, Nelsão! Essa rola imensa, garoto! Como é que você tá... Eu vou... Tudo que eu puder falar assim... Aí eu encontrei com ele e falei... Porra, Nelsão! Panturrilha tá top! Tá malhando! Ele falou... Nel, o seguinte... É, eu preciso falar contigo. Eu falei... Pronto. Ele falou... O meu síndico tem um bagulho que ele... Ele não sabe mudar o tom. Ele fala tudo no mesmo tom. Então é meio difícil você saber o que ele tá querendo dizer. Isso me causou um problema. Ele falou assim... Então, é... Eu vi seu vídeo falando do condomínio. Viado, meu cu veio aqui, assim. Meu cu aqui, assim. Meu cu trancou numa violência... Ele trancou numa violência... Não passava um abacate. Cada um tem seu cu, não vamos julgar. Vocês estão julgando o cu dos outros também? Aí... 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 Aí o meu cu trancou. Ele ficou, sei lá, da vaca. Falei... Meu Deus do céu. Puta que pariu. Pronto. Meu síndico tá puto. Arrumei inimigo. Vai me botar pra fora. Porque meu síndico, ao mesmo tempo, é meu corretor também. Foi ele que me alugou a barriga. Pronto. Fudeu. Vai me botar pra fora. Acabou. Me fudi. E o Felipe Neto reclamando que o Bolsonaro queria censurar. Eu fiz uma piada. Vou morar na Sé agora. Fumar crack. É bom que pelo menos eu já tenho cara de craqueiro. É fácil de eu me... Infiltrar no pessoal. Eu digo, meu Deus do céu. Também pra quê que... Olha aí. Homem é burro também. Homem é muito burro. Homem é muito burro. A gente faz as coisas e fala... Eu estou muito escondido. Ninguém vai saber. Tá todo mundo... Ih, olha o Nil fazendo merda ali. Olha o Nil ali. E a gente tá pensando... Eu sou tipo um ninja. E todo mundo... Fazendo merda. E eu falei, meu Deus do céu. Caralho, tomei no cu... Aí eu fiz... Porque sempre que você tá errado... A voz falha. Você vira uma adolescente. Parece salsicha nos cubinhos. Isso aí. Tipo tua mulher. Onde é que você tá vão depois do trabalho? Ah... Pessoal. Eu... Né? Fala, onde comer o filho? Cadê você? Eu fiquei... Você virou salsicha. Eu falei... É... Aí ele falou... Inclusive... O... Promotor de justiça quer te conhecer. Eu digo... Pronto. Pronto. Não. Eu achei que ela só ia ficar agora desabrigado. Não. Eu vou ter abrigo na prisão e vão comer meu cu. Olha que gostoso. Bacana. Puta que pariu. Eu vou preso. Vai se... Meu Deus do céu. Eu falei... Me conhecer... Aí ele falou... É... Inclusive... Eu passei o vídeo no grupo do prédio. Todo mundo viu. Eu digo... Tu também é fofoqueiro pra caralho também, né Nelson? Vai tomar no teu cu. Parece aquelas velhas com a teta encostada no muro falando... Você viu? Que a filha da Fernanda tá grada. Não sabe quem é o pai. Toma no teu cu. Cura a tua vida, velha. Do caralho. Aí ele falou... Inclusive mandei pro prédio inteiro. E ele deu uma pausa. Nesse momento... Meu cu que estava muito tenso e trancado. Ele falou... É muita pressão pra mim. Abriu e me caguei. Foda. Caguei. Me caguei. Falei... Agora já foi. Não tem... Não tem prega que aguente. É isso. Meu cu foi estuprado de dentro pra fora. Nunca tinha acontecido isso na história do mundo. Aí ele... Aí eu me caguei. Falei... Aí ele falou... Tônio... Todo mundo amou o vídeo. Eu digo... Vai tomar no teu cu, Nelson! Porra! Filha da puta! Ele falou... Que foi, cara? Falei... Que foi teu cu? Que foi? Isso é gente da notícia, irmão? Presta atenção. Ele falou... Qual o problema? Eu falei... Qual o problema? Graças a Deus que tu não é médico. Imagina... Tu médico saindo da sala de cirurgia e falar... Olha, cara. Eu fiz o máximo que eu pude. O máximo que eu pude. Tudo que eu podia fazer pra tentar suavar a sua mãe. E eu consegui. Ah! Vai pra puta que tu pariu! Tô todo cagado aqui, porra! Amor de Deus! Aí... Aí ele falou... Meu! Todo mundo gostou pra caralho! O promotor de justiça falou que é do caralho. Diz que a próxima farra vai ser na casa dele que ele paga. Eu falei... Agora eu vi serviço. Boa! Obrigado, Nelson! Aí eu fui subir que eu tinha que trocar a cueca. Aí eu subi, troquei a cueca. Aí... Aí eu subi e eu não vi o bagulho, né? O bagulho... Meu filho não tava... Aí eu falei pra Tati... Eu falei... Cadê o bagulho? Ela falou... Não sei. Vindo com a régua. Eu falei... Cadê o bagulho? Ela falou... Desceu pra brincar. Porque no condomínio ele tem... Porra... Uma porrada de crianças. Ele já tem uns amiguinhos lá. As crianças que jogam futsal usando o Jordan. Ô povo rico, vontade de dar um chute na boca das pessoas. Aí... Né? Porra, toma no cu. Aí... Aí eu vou descendo, né? Aí o que acontece? O Nelson, ele não passou só pro grupo dos velhos. Ele passou... Pra o grupo do condomínio. Eu não estou no grupo do condomínio. Por quê? Porque eu tenho uma vida. Então eu não... Brincadeira! Não é brincadeira. É porque eu não acompanho as coisas. Eu até entrei, mas depois saí. Minha esposa tá lá. Aí... Aí eu desci. Na hora que eu desci... Tava o bagulho e as crianças se voltam. Aí eu falei... Bagulho! Que é o seu chão? Bagulho! Aí ele olhou. Aí as crianças que estavam com ele olharam assim... É ele! É ele! É ele! Aí eu fico... Eu sou foragido. É o filho do promotor que tava me procurando. Daqui a pouco ele tava... Uuuuh! Policinha federalzinha! Você tá preso... Aí ele... Aí as crianças vieram correndo. Todas as crianças. Aí pararam e ficam olhando pra mim assim, ó. Aí ele falou assim... Aí um falou... Fala! Fala! Eu falei... Vou falar! Pera! É! É! Não é! É! Eu falei... Pronto! Eu sou o Henry Castelli. O que é isso? Aconteceu... Eu dormi... Agora... Aí ele falou... Tio! 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 Você é o pai do Dudu, né? Eu falei... Sim! Aí ele falou... Eu falei... Cê... Cê... Cê quer o comediante? Aí eu falei... Sou! Aí ele fez... Aí ele falou... ÉГ ta comédio! Legal, hein? Aí o outro falou... Pera! Ele falou... Pergunta! você. Ele falou, o quê? Pergunta você. Eu falei, pergunta logo, criança fresca do caralho. Toma no teu cu. Eu, na tua idade, tava usando droga já. Pergunta logo, criança. Aí a criança falou assim, tio, você é famoso? Eu falei assim, é isso que importa pras crianças hoje? Mas por que você tá perguntando? Tio, é que assim, é verdade, é verdade que você tem 3 mil seguidores no Instagram? Eu falei, caralho, olha que sociedade escrota que a gente tá vivendo, que as crianças de 6 anos acham que o que importa na tua vida é tu ter seguidor. E eu, nesse momento, eu faço muita piada, sacou? Mas, como pai, eu falei, caralho, essas pessoas precisam saber que não é isso, essas crianças precisam saber como é que funciona a vida. Aí eu falei, não, eu tenho 250 mil, otário, me respeita, 3 mil. 3 mil é teu cu, 3 mil. Tá, 12 anos de carreira pra ter 3 mil, 3 mil tem que ter um amigo, o Eduardo tem 3 mil, as crianças, ah, 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 ah. E o Odara fez, e sabe o que é do caralho? Porque agora eu sou tipo o zelador das crianças. Porque pras crianças eu sou muito famoso. E aí as crianças tão fazendo merda, eu chego e falo, ó, para de fazer merda aí, senão eu vou fazer stories, vou marcar tudinho. As crianças falam, não tio, pelo amor de Deus, vão me cancelar. As crianças viram free look, falam, ai meu Deus, por que eu sou branco? Aplausos